Quando nós casamos Agora brigamos, não quero mais voltar E eu aqui sozinho a chorar Mulher, mulher, mulher Mulher, eu quero você Sozinho eu não posso ficar Mulher, porque eu amo você Nós nos perdoamos, doença preferida Juntinho ficaremos até o fim da vida Pedindo ao Senhor pra nos ajudar Estreita presente em nosso lar Mulher, mulher, mulher Mulher, eu quero você Sozinho eu não posso ficar Mulher, porque eu amo você Estamos tão felizes Porque nos amamos A fidelidade No altar juramos No altar juramos Eu amo você 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 Eu amo você